Olá, esse é o Agenda UFES da semana. Estão abertas as inscrições para o coro da Orquestra Sinfônica de Sergipe. Os interessados em participar das audições devem ter no mínimo 18 anos de idade. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas através do e-mail. Todos nós precisamos mudar ao longo do tempo, passar de fase, mudar as rotas, traçar novos caminhos. E é por esse motivo que o Servidor Cidadão, que acontecerá amanhã, traz o tema. 2019, o seu ano. Planeje, organize e realize. A palestra será ministrada pela professora Gilmara Basso. Nesta quinta-feira, inicia a programação do primeiro simpósio de patologia clínica veterinária. O campus de São Cristóvão será a sede do evento, que contará com palestras e minicursos. Não deixe de participar. Para mais informações, acesse o portal UFES. Até a próxima!